A calma! A calma! A calma! A calma! A calma! É meu chacinho! A calma! É meu chacinho! É meu chacinho! Por assim de novo? A calma! Deixa ele achar aqui! Vem aí que a gente vai guardar por lá! Porque no meu chacinho limpa a calma com ela Misery queima! Misery queima! Manda pro misery queima! Misery queima! Dá pra ai né, não é? Manda pro misery queima! Misery queime, éhh! Eu sou teu fã! Fiz ele queima! Eu sou teu fã!